O deputado Nicolas Ferreira, após discursar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manifestação em prol da democracia, e dizer que o Brasil precisa de mais homens com testosterona, quero agradecer ao sim do chamado de dois homens, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Silas Malafaia. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que este país precisa. E eu tenho certeza que é o que esses dois homens representam. Recebeu muitas críticas, entre elas, do influencer Whindersson Nunes. Ele escreveu, qualquer homem que se identifica com o corpo que nasceu tem testosterona, senão ele pode ter uma condição chamada hipogonadismo, problema no testículo ou na hipófise. Recomenda-se uma visita no urologista. Nicolas responde, é óbvio que usei testosterona como figura de linguagem para a coragem, e você sabe disso. Só está pagando pedágio para o politicamente correto. Logo você, me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você. Afinal, você era você mesmo e não um personagem para agradar uma minoria exigente. I miss the old wind. Whindersson Nunes responde, óbvio que eu sou um civil, e você é o parlamentar aqui, e trabalha para o povo. Eu gostava quando deputados trabalhavam pelo povo, em vez de bater boca em internet. Nicolas responde, pela sua reação a uma resposta educada e sem ataques, não sou eu batendo boca. O problema é que alguns se sentem à vontade para falar o que querem, mas não aguentam uma réplica simples. Provando mais uma vez o meu ponto. E mais, acham que um parlamentar eleito pelo mesmo povo que os acompanha, não pode falar. Deus te abençoe. O cantor Gessé Aguiar também responde um comentário do pastor Flávio Amaral. Ele diz, Querido pastores que me odeiam, eu nem sei se me odeiam por eu ser muito bom no que faço, graças a Deus, ou por conta da minha sexualidade, ou por quaisquer que sejam os motivos. Mas assim, tenham respeito pelo menos, já que noção hoje em dia está escassa. Mas respeitem as pessoas. Ser pastor te torna servo. Ser pastor te torna porto seguro. Faz de você um lar para que os cansados e feridos se repousem. Se você não representa o apacentar de Cristo na terra, se nem respeito pelo ser humano você carrega, sinto em te dizer, você é só mais um. Mais um aproveitador, mais um mentiroso e mais um que quer só aparecer na cena. Flávio Amaral, vou te dar um pouquinho de palco aqui para você sentir por algumas horas o que é ser relevante. Tem muita gente falando assim para mim, já sei, ah, o passado do tal pastor, né? O Zé Ruela aí que estava comentando baboseira. Ah, mas o passado dele e tal, é assim, assim, assado. Ah, mas ele é ex, não sei o quê. Ah, mas ele fez tal coisa. Gente, vamos lá. Eu me igualaria demais a ele se eu fosse lá no passado dele, trouxesse para o presente e invalidasse tudo, sabe? Aquilo que ele disse, por conta do passado dele. Isso não cabe a mim, isso não cabe a nós. Nunca coube, sabe, julgar isso. Eu acho um absurdo até a gente, quando as pessoas falam, né, do passado das pessoas, passado esse que é, se as pessoas já se desapegaram, já entra a questão da empatia. Mas, o que eu quero que as pessoas se atentem, é só a parada do respeito. Independente se hoje ele é ex, alguma coisa, ou se ele é um pastor, ou se... Cara, ele precisa respeitar o outro, independente do que ele acredita, do que ele é. E, cara, não combina Jesus com desrespeito. Cristianismo com desrespeito. E quando eu falo desrespeito, é desrespeito ao próximo. É quando você ofende, sabe? É quando você não é humano. É quando você sabe o que você está falando, sabe que isso vai afetar o outro, e você vai lá e faz. Nós somos mensageiros de uma mensagem cheia de luz. Nós somos pessoas que precisamos trazer para as pessoas o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto ele é acolhedor, o quanto ele não rejeita, o quanto ele abraça, o quanto ele te ama, o quanto ele cuida das pessoas. Jesus é uma pessoa tão amorosa, Jesus é uma pessoa tão doce. E eu quero que as pessoas cheguem lá, nesse conteúdo, onde eu estou cantando sobre ele. E, cara, quando alguém digitar ali que está se sentindo mal, quando alguém digitar ali que precisa de acolhimento, de abraço, eu quero que vocês vão lá e respondam, ou eu estou aqui, Jesus te ama, sabe? Não é você simplesmente chegar lá e deixar lá seu ódiozinho baseado no que você acredita, sabe? E ficar por isso mesmo, ao invés de você levar a mensagem, você está levantando um muro e me atrapalhando. Você está me atrapalhando, você está entendendo? Ao me deparar com um vídeo de Gessera Aguiar cantando, eu sempre acompanhava os seus vídeos. E ao ver ele entortando a boquinha dele com aquelas dezenas de filtro em seu rosto e cantando músicas, canções evangélicas de uma maneira muito sensual, eu critiquei. Muito gay. Muito triste. Sem nenhuma unção. Por que, Gessera Aguiar? Você achou falta de respeito eu te chamar de muito gay? Você deveria achar que era um elogio, já que vocês sentem tanto orgulho dessa vida. Olha quem me pediu respeito, me chamando de Zé Ruela. Apaguei o comentário, porque foram 136 ataques desrespeitosos do seu público. Sem noção é você. Sem respeito nenhum é sua galerinha do amor. Pois o seu pecado mudou de nome, não é verdade, Gessera Aguiar? O seu pecado virou amor. E você está na igreja cantando e pastores amassejeando, amassageando o seu ego. Diferente de mim que te falei a verdade. Esses pastores não querem sua salvação. Esses pastores não estão se preocupando com você. Pois pastor de verdade fala a verdade. Eu te disse a verdade. Você acha que eu não te amo? Você acha que eu te odeio? De maneira nenhuma. Eu peço a Deus todos os dias, Gessera Aguiar, para você voltar para Jesus. Negar a si mesmo. Pois esse Jesus que você diz, que prega, diz na Bíblia, negue-se a si mesmo. Nasça de novo da água e do Espírito. O que é respeitar para você, Gessera Aguiar? É mentir para você? É passar a mão na sua cabeça e dizer que você está correto? O que é respeitar para você, Gessera Aguiar? É aplaudir as suas canções quando você canta, mas não vive aquilo que você canta. Jesus confrontou a todos. Principalmente os fariseus, líderes religiosos. Foi atrás das pessoas, andou com pecadores, para salvar, libertar e transformar a vida deles. Jesus nunca compactuaria com a tua vida. Porque cantar é fácil, difícil é viver o que canta. Pregar é fácil, difícil é viver o que prega. Viu, Gessera Aguiar? Você está muito longe de Jesus. Você está completamente enganado com a sua vida. E enganando a muitos. Mas a Deus ninguém engana. E a verdadeira igreja não está aplaudindo você, não. A verdadeira igreja não está aplaudindo você, não. E falar a verdade não é falta de respeito, não. Falar a verdade é para que você acorde para a sua vida. Que Jesus está voltando. Fica na paz do Senhor, Gessera Aguiar. Se cuida. Eu estou orando por você. Amo a sua vida. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, prega a verdade. Um dia eu creio que você será verdadeiramente libertos. Liberto por Deus. Olá pessoal, eu sou o Alexandre do canal Cristão Também Pensa. Estou aqui com o meu irmão em Cristo, Tom Dimas Torres, que pode ajudar você a ganhar dinheiro na internet, não é isso, Tom? É isso mesmo. É uma honra poder vir aqui no canal, Alexandre. Você que está assistindo o vídeo e acompanhando o canal, clica no primeiro link de comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito para mostrar o caminho certo para você utilizar a internet para você fazer uma renda extra. É isso aí. Tamo junto, Tom. Um forte abraço, meu irmão. Um forte abraço, meu irmão.